Melhore-se com Anny Almeida Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre você, é você mesmo. Me conta uma coisa, você sabe identificar as suas forças? E as suas fraquezas? Você sabe identificar as oportunidades e as ameaças para o seu crescimento? Então, vem comigo! Existe uma técnica no marketing que ajuda as empresas a se conhecerem melhor e a se prepararem para todas as oportunidades que as tendências de futuro apontam. Ela se chama Análise SWOT, do inglês, mas nós podemos adaptar para o português e chamar de análise fofa. Mas antes que eu te conte sobre ela, já se inscreve lá no meu canal do YouTube, arroba melhore-se. Eu te espero lá, hein? Bom, você pode utilizar a Análise SWOT de uma forma geral, na sua vida, de uma empresa, de um negócio ou de um projeto, ou você também pode fazer uma análise específica. Por exemplo, a sua vida profissional, o seu desenvolvimento de carreira, o seu comportamento emocional e muito mais. O importante é você ter clareza sobre o que você quer analisar. Bem, a Análise SWOT é uma espécie de matriz com quatro quadrões, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui. É como se num papel eu fizesse uma cruz e dividisse ali os quatro pedacinhos. De um lado, você sempre vai analisar os pontos e aspectos positivos. E do outro lado, os negativos ou a melhorar, como nós dizemos. Nós também dividimos entre superior e inferior. Na parte de cima, você vai analisar questões internas, ou seja, aspectos, comportamentos, qualidades suas. E na parte de baixo, os externos, que são fatores do mundo que podem impactar positiva ou negativamente a sua vida. Dito tudo isso, vamos para o FOFA. O que seria isso? No primeiro quadrante, você vai colocar as suas forças. Aquilo que você é bom, aquilo que você se destaca, que você faz com facilidade. Coisas que se você melhorar, você vai ficar top. No outro quadrante, você vai colocar as suas fraquezas. Aquilo que você precisa melhorar para alcançar o próximo nível de desenvolvimento. Já na parte de baixo, você vai colocar as oportunidades. Então, tudo aquilo que é tendência de futuro para o mundo hoje, que pode te favorecer. E do outro lado, as ameaças. Tudo o que acontece no mundo hoje, ou que tem perspectiva de futuro, que pode te prejudicar ou te impactar de uma forma negativa. Bem, preenchendo a análise SWOT, você vai conseguir enxergar com mais clareza aspectos seus, que são positivos, ou pontos a se trabalhar, entendendo quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, até para poder traçar um plano de desenvolvimento e se preparar melhor para lidar com possíveis ameaças. E aí, curtiu conhecer a análise FOFA? Então, corre agora lá no YouTube e compartilhe essa live com quem precisa desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima semana. E aí, curtiu o vídeo.